E o deputado federal Fábio Abreu se licenciou do cargo de secretário de Estado da Segurança na última terça-feira dia 18. A intenção é apresentar projetos em Brasília e empenhar emendas para o Estado no Orçamento Geral da União de 2017. Fábio Abreu segue o que já vinha fazendo nos últimos dois anos, quando também se licenciou do cargo de secretário para assumir o mandato de deputado em Brasília. E é com ele que vamos conversar a partir de agora. Bom dia, deputado. Bom dia, Ana. Bom dia, deputado. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. E então, deputado, o senhor se licenciou e quando é que o senhor vai para Brasília cuidar dessas emendas? Bom, na verdade, nós já, eu e a deputada Regiane, nos licenciamos e fomos a Brasília empenhar as emendas. Nós tivemos três dias lá no mandato, inclusive, aproveitei a oportunidade para, além de empenhar as emendas, protocolar dois aspectos relacionados à segurança pública, né? A nossa bandeira, a nossa área que nós temos a obrigação de estarmos defendendo em função de alguns fatos que acontecem na prática. E a gente constata isso. Eu constatei sempre que ia algumas rebeliões aos próprios presídios fazer diligência no sentido de capturar os presos. E a resposta sempre que a gente tinha é de que o preso tem direito à fuga. E eu entendo que se alguém está cumprindo uma pena, ela não tem direito de fugir. Ela tem direito de cumprir a pena dela. Se ela fugir, ela vai cometer um outro crime. Tanto que nós colocamos uma PEC lá nesse sentido, de que criasse no ordenamento jurídico brasileiro o crime de fuga. Ou seja, se essa PEC avançar e for aprovada, nós teríamos no Brasil o crime de fuga. Assim como observamos as rebeliões e, na maioria das vezes, os reféns são os agentes prisionais. E nada de mais acontecia aos presos que tentavam contra a vida desse funcionário público. Então, também interpomos uma emenda para que a caso de rebelião e que o refém seja um funcionário público, sendo ele agente prisional, policial principalmente, ele terá um aumento da pena em função dessa ação. Então, a rebelião também nesse nosso projeto é um outro crime que o preso vai ter que responder. Porque, afinal de contas, causa vários prejuízos, violência contra outros presos, violência contra os agentes públicos e, na maioria das vezes, simplesmente não tinha nenhum agravante com relação a essa ação do preso. Então, foram essas duas ações, além das emendas. Nós tivemos a oportunidade de estarmos indicando, lá nessa semana que passamos, tivemos uma movimentação muito grande, principalmente com relação à votação e com relação a essas emendas. As emendas, elas são impositivas agora. Então, nós teremos emendas de bancada, que são os deputados que se reúnem e indicam uma grande obra para o Estado. E os nossos antecessores já viram-se reunidos e decididos por uma obra aqui da duplicação, para a finalização da duplicação da BR-343. E eu e a deputada Regiane assinamos, corroboramos com a decisão desses deputados, porque entendemos que é fundamental para a nossa capital. Além dessa emenda impositiva de bancada, há uma outra emenda também impositiva e também de bancada, em que cada deputado terá a oportunidade de empregar 10 milhões direcionados para a saúde. Então, nós vamos estar empregando esses recursos aqui em Teresina, a maioria, principalmente para os hospitais HUT, o Hospital do Promorá, Santa Maria da Codipa e do Grande de Seu. E, logicamente, dentro da nossa área, para o HPM, que é um hospital que tem recebido os nossos recursos constantemente em função das nossas emendas. Juliano, só uma questão sobre as emendas individuais. Ainda temos as emendas individuais, que dessas emendas individuais, metade tem que ser para a saúde. Então, nós vamos também, dessa outra metade, porque esses 10 milhões, ele pode ser para custeio, que é um grande problema que os prefeitos, que os gestores têm, para fazer a manutenção, por exemplo, de uma UBS. São construídas várias UBS, mas o custeio não vem. Então, fica difícil para o gestor ficar administrando se ele não tem custeio. Esses 10 milhões podem ser direcionados para custeio. Esses 7 milhões que nós temos como? Porque os 15 milhões e pouco são da emenda individual, mas metade é para a saúde. Então, nós, na prática, temos 17 milhões para empregar na saúde. Esses 7 milhões eu posso colocar para equipamento e assim eu farei, também indicando para o HPM, para alguns municípios, que eu acho que é importante também a gente indicar essas emendas. E a outra parte, nós estaremos indicando para saneamento básico em alguns municípios e, principalmente, para a segurança pública. Nós vemos, já temos essas indicações também sistemáticas de recursos para a segurança pública. Nós temos agora a oportunidade de ter um novo edital e que esse edital permite que nós tenhamos a oportunidade de empenhar as emendas para a Guarda Municipal. Então, nós vamos também agora estar empenhando esse recurso para a Guarda Municipal, na compra de equipamentos, viaturas, fardamento, para esses que também auxiliam muito, principalmente no interior do Estado. A gente vai aproveitar também a participação aqui do deputado Fábio Abreu no Bom Dia Assembleia. Também falar de uma questão que vem, a população vem querendo realmente um retorno em relação à nomeação dos concursados da Polícia Civil. O que acontece? Nós estamos numa situação em que o Estado, na verdade o país, a maioria dos Estados estão numa situação complicadíssima. O Estado do Piauí não é diferente, está já no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e esse limite impede o gestor de fazer qualquer tipo de contratação que venha a incidir em aumento de despesas. E o caso dos concursados também chega a essa questão e por isso que a gente está tendo essa dificuldade. Temos interesse de fazer as nomeações, mas estamos procurando uma viabilidade legal para que seja feita essa nomeação dos 101 policiais civis. Mas serão feitas as nomeações e nós temos esses policiais. Nós não vamos perder esse concurso. Afinal de contas, já tivemos gastos com esses policiais, com essas pessoas e vamos sim aproveitar esse concurso. Rapidinho aqui, deputado, até quando o prazo de vigência desse concurso? Nós temos o de agentes que é fim de agora, no dia 19 de novembro. É a maior preocupação nossa. Os outros têm ainda um período, mas os agentes terminam esse curso. Se a gente não nomeá-los, eles vão perder o curso e a gente vai perder a oportunidade de nomear 59 agentes de polícia civil. Quando é que o senhor reassume ou já reassumiu? Já reassumi, já vamos para a operação para poder voltar à normalidade. Ok, então a gente agradece a participação do deputado federal Fábio Abreu aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia. Já secretário, né? Já secretário. De volta à secretária. Ok, bom dia. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri